E tá coladinho, Tubarão, se tiver muito aí, é dois metros aí na traseirinha da carrete aí, ó É, pô, eu tô andando na renda aqui, daqui a pouco eu vou ligar aqui, que porra é assim, eu vou falar aí, cara, tá doido aqui atrás aqui, olha lá, já deu uma caída de novo, tá doido, tem que por aí, pô, para no pedaço aí, tem que tá ligado na polícia lá, tem que se vai ficar aí, se vai ficar aí, se vai ficar aí, se vai ficar aí Chegando aqui no viaduto, Tubarão, tá passando agora no viaduto aqui, vai lá no acostamento, volta Ah, tô avistando já agora, deixa eu ir comigo, é que eu não tenho limite de velocidade não, deixa eu ir comigo Mas cuidado aí, que ele tá meio, sei lá, o que que ele tá passando mal, se tá com sono, nem que tá feio o negócio aqui É, gente, eu não posso acordar, eu não paro não Tá dizendo que você vai pro acostamento e volta normalmente quando você tá com sono? Aí é, você acorda, eu vou botar ele pra acordar e eu não paro essa porra É, não, tá achando mal, ele não tá não, mas tem certeza que é outro moído aí É, gente, eu não posso acordar Vou botar ele para agora, vou botar aí, gente E aqui é alguém pra parar aí, que eu vou fazer uma sala lá na pontua da 5B, na vila aí. E olha, vizinho lá, né, vocês visualizaram o fronte aí. Agora vocês aí vão ter nada aí, pra segurar ele aí, que não tá melhor, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, pois, tia, o tubarão, não é verdade, viu. Oi, tia, o tubo, ele tá chegando no pé daí agora. Se ele encosta ali, eu vou falar com ele agora. Vamos ver onde é que ele vai passar, se vai passar no sem parar ou vai parar pro lado da Gabi. Ih, subiu, 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 subiu. Ei, morreu, ei, pegou fogo, galera. Pegou fogo o trem aqui, ó. Matou, ô, meu pai, deve ter matado até a mulher lá na gabina, ô, senhor. Pegou fogo, galera, pegou fogo, pegou fogo aqui, ó. Tá explodindo, meu bem. Tá acabando com tudo aqui, tá pipocando tudo. Viu, senhor, mas o que é aquilo lá? Até o pessoal que tá lá morre, se forre queimado, moço. O que é aquilo, é?